Mas é o Santa Cruz, quem tem a boa chance agora na bola parada. Raul deixou pro chute, a bola sobrou com o André Dias! Gol do Santa! André Dias faz o gol e a festa do torcedor tricolor aqui no Arruda! Comemora muito a torcida do Santa Cruz! Os jogadores se emocionam, se abraçam no gramado! O torcedor do Santa faz a festa aqui no Arruda! O tricolor sai na frente, André Dias bateu no canto esquerdo do goleiro Felipe! É o primeiro do jogo, é o primeiro do Santa Cruz que sai na frente na decisão da vaga pra Série B! 1 a 0, Lino! Uma jogada ensaiada nos dois primeiros toques, não no posicionamento do André Dias, nem na conclusão de jogada dele! Absolutamente inusitado o fato de ele estar livre naquele ponto da área, o fato de a bola ter ido parar no pé dele daquele jeito! Vai pra cobrança da falta, Patrick! Gol do Betim! Empata o jogo, o capitão Max pro Betim! Faz a festa do torcedor do Betim, Max, na cobrança da falta! Aproveitou e subiu muito bem, Max, pra testar pro gol do Thiago Cartoso! É um empate do Betim! Vibra muito, Max! Um pro Betim, um também para o Santa Cruz! Que jogo, Lino! É o espelho do jogo que aconteceu agora! A diferença do que acontece no segundo tempo pro primeiro é que o primeiro teve oportunidade pros dois lados, mas não teve qualidade pra fechar a jogada! Agora a gente viu duas jogadas com boa definição! E o time do Betim não deixou de responder em nenhum momento da partida a qualquer iniciativa do Santa Cruz! Recupera a bola o time pernambucano! Bom lançamento pro Dedé lá pela direita! André Dias tá na área e o lançamento era pra ele! Passou! Sobrou com o Caçarrato! Gol do Santa! Flávio Caçarrato! Faz a festa dos jogadores do Banco do Santa e da torcida tricolor aqui no Arruda! Flávio Caçarrato tirou a camisa na comemoração! Deixa o Santa outra vez em vantagem! É o segundo do Santa! 2x1 pro Santa em cima do Betim! Flávio Caçarrato comemora e muito lindo! Flávio Caçarrato! A bola pune! O Betim teve a bola pra fazer, não fez, não aproveitou! Tomou contra-ataque e fez tudo que podia errar pelo lado esquerdo! Deu bote errado! Adiantou linha de defesa, deixou o Caçarrato sozinho, o goleiro passou da bola e o Caçarrato tocou de cabeça! A bola entrou girando! Estrela do Caçarrato! E o alívio do torcedor do Santa é uma coisa impressionante! O clima de tensão que se vivia no estádio era estarecedor! Que final de jogo! Caçarrato!